Esse é o meu repertório do raqueiro, muito bom Olha o meu sonho É o raqueiro trabalhando E os contrafalhando e Deus abençoa no trabalho do raqueiro Calça apertada, bota longa A camisa é da randada Meu chapéu americano Meu cavalo mangalá Campeão é relaxado O sol ligado no top Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos raqueiros Que gostam de vaquear Carroca da e forró Até amanhecer o dia Gosto que o rabo desce Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Não brigar É que nós é raqueiro O jeito é diferente E o beijo é mais gostoso A pegada é envolver É que nós é raqueiro O beijo é diferente E a mulher que não gostar Ela é doido É doido É doido Ou sangue Que voltou É doido Bye Puxa o matuzinho No teclado Ninho Porque a pétala volta logo A camisa é da paz E o chapéu americano E o cavalo, manga larga E o caminhão é rebaixado E o som ligado no dor Olha nós aqui de novo E essa é a moda do zagueiro Que gostado e raquejado Carroca da reforma Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar, já obrigado É que nós é raquej O beijo é diferente O cheiro é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é raquej O beijo é diferente E a mulher que não gosta Ela é doido, é doente Oh, já vem Mone CBS de Jardim, Ceará Roda, mal e solta Eu quero ver mulher Meu carro é trezinho É carreba e cabaré Roda, mal e solta Eu quero ver mulher Meu carro é trezinho É carreba e cabaré Mone CBS de Jardim, Ceará Para o Brasil Alô Mauricino, a gente começa Essa música é sua cara Eu não sou Mauricino Sou filho de papai Se não tiver zoeira Eu pensei nunca mais quem faz Eu não sou Mauricino Sou filho de papai Se não tiver zoeira Eu pensei nunca mais quem faz Eu carrego 4x4 Quando o alvo só balança E eu fico na mulherada Gostei então, maquina Gosto de fazer zoeira Cansado dentro da rua Se o carro incende a Se preparem pra pegar Vou abrir o caminho Ô, abra, mal e solta Eu quero ver mulher Meu carro é trezinho É carreba e cabaré Ô, abra, mal e solta Eu quero ver mulher Meu carro é trezinho É carreba e cabaré Ô, abra, mal e solta Eu quero ver mulher Meu carro é trezinho É carreba e cabaré Olha o sinazinho Conheita história de jardim Mole CBS de Jardim, Ceará É que a vida dedicada Essa é a história de rádio, tem pra outra não Ei, da steve, o menino do tempo ligeiro Sou filho de papai, se não tiver zoeira eu pensei no caba que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeira eu pensei no caba que faz Meu carro é quadro por baixo, quando o lado soma lança aí junto com a mulherada Gostinho tão bacana, gosto de fazer zoeira, dançar no meio da rua Se o carro seria, se prepare pra pegar, quem vai correr mulher? Dá mala e solta, eu quero ver mulher Meu carro é 3 e 1, é carreba e cavaré Isso é Anderson, com o Rodrigo e Matheus Canto Estourou, diferente não, estranho Olha isso aí, você vai pegar não pai, tem muito pra tu gravar Gravando, não vivo, morre em silêncio É que vira ligado Alô, John, porteiros, que joga nós, pai O rei das técnicas, mas nós Óbvio que é estourado não, outro Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer a cor Mas hoje eu tô de boa, vou me te ver Chama a casa, óbvio que sai Hoje eu tô ousadinha As mina tudo louca, vai subir no paredão Mas hoje eu tô de boa, vou me te ver Chama a casa, óbvio que sai Hoje eu tô ousadinha As mina tudo louca, vai subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me te ver Chama a casa, óbvio que sai Hoje eu tô ousadinha Hoje eu tô ousadinha As mina tudo louca, vai subir no paredão Mas hoje eu tô de boa, vou me te ver Chama a casa, óbvio que sai Hoje eu tô ousadinha As mina tudo louca, vai subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Chegar na boca e fazer amor Beijo as técnicas Estranho, não, não Diferente É que pedido de gato Olha, você vê, gravando tudo a ver Olha, sou você, irmã, trouxe aqui Assim Eu quero é saber Eu preciso saber Se o motorejo Carregou minhas 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 Solta a minha pensada Moni CBS de Jardim Ceará Olha, eu quero é saber Eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha negra Olha, eu quero é saber Eu preciso saber Se o motorejo carregou minhas Olha, eu quero é saber Eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha negra Olha, eu quero é saber Eu preciso saber Se o motorejo carregou a minha Eu levo a tua pomodão, eu levo a minha babosada, eu vou botar chico, velho, três horas da madrugada A tua pomodão, a minha babosada, eu vou botar chico, velho, três horas da madrugada Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o vaqueiro carregou a minha deda Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o motorista carregou a minha deda Estou louco, velho Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o vaqueiro carregou a minha deda Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o motorista carregou a minha deda Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o vaqueiro carregou a minha deda Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o motorista carregou Eu levo a tua pomodão, eu levo a minha babosada, eu vou botar chico, velho, três horas da madrugada A tua pomodão, a minha babosada, eu vou botar chico, velho, três horas da madrugada Olha que eu quero é saber, eu preciso saber, se o vaqueiro carregou a minha deda Fala que eu quero é saber, eu preciso saber se o motoreiro já carregou. Torosa! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero essa equipe de vida de gata. Torosa de coxa, vou morar. 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 Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu parentão, vou te levar novinho pra escutar meu batidão. E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão, sei que tu tá querendo escutar meu pacadão. E todo final de semana, me conto com a vozada, toca no louco e você tem que respeitar a bancada. Chutinha vem fazer amor, vem, 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 entra aqui no meu carrão. Agora faz o gemidão. Agora faz o gemidão. Monicidão. Monicidão. De jardim. De jardim. Monicidão. Monicidão. De jardim. Monicidão. Monicidão. E todo final de semana, me conto com a vozada, toca no louco e você tem que respeitar a bancada. Se o teu carro é fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz um gemidão Passando o meu paredão Se o teu carro é fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz um gemidão Passando o meu paredão Se o teu carro é fazer amor E entra aqui no meu carro Vou ensinar inglês pras novinha analfabeta Vou ensinar inglês pras novinha analfabeta Vou ensinar inglês pras novinha analfabeta Se não aprendeu eu vou ensinar pra tu Eu vou ensinar pra tu I love you dude Você tá no peru Você tá no peru De música nós, pai, de porteiras Paredão do clima, de música nós, não tem A nova e a nova beta Vou ensinar inglês, a nova e a nova beta Vou ensinar inglês, a nova e a nova beta Vou ensinar inglês, a nova e a nova beta É open, deixa, é open, deixa É open, deixa, é open, deixa É open, deixa Se não aprendeu eu vou ensinar cadu Se não aprendeu eu vou ensinar cadu Aila riu-joo-joo, se tá no biu Aila riu-joo-joo Aila riu-joo-joo Senta no biu, aila riu-joo Você tá no rio, ela riu, riu Você tá no rio, ela riu, riu É o rio, riu É o rio, riu Você tá no rio, ela riu Você tá no rio, ela riu Você tá no rio, ela riu Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber E bota santa no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr E bota santa no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr E sabonero Que o raqueiro quer dançar Até o dia clare Música E bota santa no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr Quer correr E sabonero Que o raqueiro quer dançar Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota santa no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr Que as menina Que as menina quer dançar Que as menina quer dançar Até o dia clarear Com janeiro Com janeiro É de trocha De rolação Babá Música 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 E essa aqui foi o Renato Seca Pra fazer dejeito em uma chave Alô, você vem? Alô, 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 alô Alvinha do Copalcane, quantos anos você tem? Eita, alvinha, você tá revolando bem Eita, alvinha, você tá revolando E o Matheus Sarra que lançou o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão em cima, e vão em cima, e vão em baixo Eita menina, todo esse exibido Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Eita menina, todo esse exibido Esse é teu momento, vai, vai, vai Contraindo, contraindo, contraindo Eu disse, prende, vai, contraindo Contraindo, contraindo, contraindo Prende, vai, contraindo, contraindo Eu disse, prende, vai, contraindo Contraindo, contraindo, contraindo Entendeu? Sobrou, mano em 70, papai Novinha do Copalcane, quantos anos você tem? Eita, alvinha, você tá revolando bem Eita, alvinha, você tá revolando O Matheus Sarra que lançou o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão em baixo, e vão em cima, e vão em baixo Eita menina, todo esse exibido Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Eita menina, todo esse exibido Esse é teu momento, a minha mãe Vai, vai, contraindo, contraindo, contraindo Eu disse, prende, vai, contraindo Contraindo, contraindo, contraindo Eu disse, prende, vai, contraindo, contraindo Eu disse, prende, solta Vai, contraindo, contraindo, contraindo Olha, prendeu, soltou Novinha, rei das tecas Estourado Isso é, olha, soltou, Roseli, Matheus Cantu Diretamente na casa de Mônica Dê, papai Toda a trepa, seriguela Pode ser de gravar toda vez Alô, João, que joga nós, papai, por tempo Alô, João, que vem quando são bolas A padrinha me falou que o filho do fazenda Queria entrar com ela e ela que foi o vaqueiro Ela quis poichão, ela quis poichão Ela quis poichão, trago-te com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis poichão, ela quis poichão Bebendo pincel, pra fazer amor Pode vir, vaqueira dualizado O vaqueiro não tá sozinho Você quer fazer amor Pode vir, vaqueira dualizado O vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter Duas paixão, uma pra levar pra caminhão Tá pro seu caminhão Mas o raqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra caminhão, tá por seu caminhão E ela que foi show, ela que foi show Pra curtir com o raqueiro e doida pra fazer amor Ela que foi show, ela que foi show Bebendo pirinante e doida pra fazer amor A padrinha me falou que o filho do fazenda Queria dar com ela e ela que foi o vaqueiro A padrinha me falou que o filho do fazenda Queria dar com ela e ela que foi o vaqueiro Ela que foi show, ela que foi show Pra curtir com o raqueiro e doida pra fazer amor Ela que foi show, ela que foi show Bebendo pirinante e doida pra fazer amor Ela que foi show, ela que foi show Pode vir, vai que naturalizar O vaqueiro não tá sozinho, tu quer fazer amor Pode vir, vai que naturalizar O vaqueiro não tá sozinho Mas o raqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra caminhão, tá por seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra caminhão, tá por seu caminhão E ela quis paixão, ela quis paixão Pra gultigão, a queridora pra fazer amor E ela quis paixão, ela quis paixão Pra gultigão, a queridora pra fazer amor Ela quis paixão, ela quis paixão Bebendo um bire, nasceu dona pra fazer amor Música 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 Música